Atenção para o toque de 3 segundos Começando mais um vídeo Fala pessoal, hoje eu vou catar castanha e vou mostrar pra vocês Então venham comigo que eu vou mostrar pra vocês Tô aqui pessoal no pé de castanha, agora eu vou catar Tem umas por aqui Os cajuzinhos Já tão crescendo E por aqui, tá dando uma enxuvadinha Aí tá ficando bom os cajus Aí eu vou catar e daqui a pouco eu mostro pra vocês Ó pessoal, tirei Catei aqui ó, quer dizer A bacia quase cheia de castanha Ainda ficou umas por aqui, mas tá bom Só pra assar hoje, tá bom Aí eu vou mostrar pra vocês eu assando Ó pessoal, agora eu vou colocar aqui as castanhas Ó pessoal, já coloquei ali Agora eu vou mexer Agora eu vou parar aqui E o vídeo já vai Ó pessoal, tô aqui na mexida da castanha Ó como já tá ficando, tô tomando bem aqui Tá bom agora Sou o Dudu Tem mais de 15 anos Ó para aí Toma, como aí uma castanha Pessoal, foi mais um vídeo pro canal Se inscreve, deixa o like E é isso aí Compartilha com seus amigos E é isso aí Até o próximo vídeo Dá tchau pra eles Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau É isso aí Tchau